Se as águas do mar da vida Quiserem te arrastar O sangue de Jesus Cristo Tem poder pra te ancorar Não tem mais fortes ondas Que surgem ao teu redor Porque o crente lavado No sangue purificado Não fica prostrado ao pó Ainda que a tempestade Açoitará sua nau Fica em frente confiante Porque o poder do sangue É maior que os vendafãs Se as ondas do mar da vida Ameaçará sua fé Dame logo pelo sangue Porque nele há poder Foi o sangue derramado Que nos deu a salvação É uma arma poderosa Que nos garante a vitória Em qualquer situação Ainda que a tempestade Açoitará sua nau Fica em frente confiante Porque o poder do sangue É maior que os vendafãs Ainda que a tempestade Açoitará sua nau Fica em frente confiante Porque o poder do sangue Porque o poder do sangue É maior que os vendafãs Alguém está dizendo Oh meu pai Te peço algo Muito, muito tempo Sim, parece que tu não me ouves mais E deixa eu aqui Neste lamento A minha fé está desfalecendo Muita gente está morrendo Porque cansou de esperar Meu Deus Meu Deus, tu me ajude nesta hora Nem que meu coração chora Eu não vou desanimar Filho, esconde Contemplando na angústia Vejo o coração que chora Sinta do alto A solução que está chegando Pra tua alma alegrar Filho, por que desanimar-se na jornada Se está perto de chegar? Por que muito em breve Aqui nas bodas será lindo Quando a igreja aqui entrar? A minha fé está desfalecendo Muita gente está morrendo Muita gente está morrendo Porque cansou de esperar Meu Deus, tu me ajude nesta hora Nem que meu coração chora Eu não vou desanimar Filho, estou te contemplando na angústia Vejo o coração que chora Sinta do alto Sinta do alto A solução que está chegando Pra tua alma alegrar Filho, por que desanimaste na jornada Se está perto de chegar? Porque é muito em breve Porque é muito em breve Aqui nas bodas será lindo Quando a igreja aqui entrar Filho, estou te contemplando na angústia Vejo o coração que chora Sinta do alto Sinta do alto A solução que está chegando Pra tua alma alegrar Filho, por que desanimaste na jornada Se está perto de chegar? Porque é muito em breve Porque é muito em breve Aqui nas bodas será lindo Quando a igreja aqui entrar Porque é muito em breve Aqui nas bodas será lindo Quando a igreja aqui entrar Homem cruel Que fez o povo santo sofrer Não via a hora de ver Não via a hora de ver Os cristãos sendo arrastados Saulo entrava Na casa dos irmãos E prendia na prisão Para ser chicoteado Os que andavam Dispersos por toda parte Anunciando a palavra do Senhor As multidões Desceu Felipe Desceu Felipe A cidade de Samaria Todo o povo ouvia E prestavam atenção Grandes milagres Aconteceu naquele dia Os paralíticos De coxos eram curados Muita alegria havia Naquela cidade Não tinha cor Nem idade Muitos eram batizados E saiu Saulo a cidade De Damasco Este homem era carrasco Foi procurar discípulos de Deus Para levar Para levar presos A Jerusalém Grande clarão de alguém Que cercou a sua frente Saulo, Saulo Por que tu me persegues? Vem agora e entregue Tua vida para mim Ele tremendo Ele tremendo disse O que queres que eu faça Sai-me agora a tua graça Agora eu creio em ti Grandes milagres Aconteceu naquele dia Os paralíticos Os paralíticos e coxos Eram curados Muita alegria Havia naquela cidade Não tinha corneidade Muitos eram batizados Não tinha corneidade Não tinha corneidade Muitos eram batizados Vem Santo Vem Santo Espírito 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 Do Senhor Sabemos A força Que tens Espírito Consolador Consolador Vem Santo Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem nos Sentir Não posso Vem Me Me lembro Me lembro de um homem Que foi batizado Espírito 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 Não posso viver Eu sei, eu sei as tuas obras Eu sei, o teu sofrimento Eu sei, eu sei as tuas obras Eu tenho visto os teus lamentos Mesmo tendo pouca força Não negas o teu nome Mas guardas minhas palavras Por isso eu também te guardarei Na hora da tentação Dia de vir sobre toda a terra Mas aqui, coluna firme eu falhei No templo do meu rei Os guardastes, minha santa lei Carteei uma linda coroa de glória Uma pedra branca e um novo nome O nome da cidade A Nova Jerusalém Filadélfia 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 Eu te chamei Eu te escolhi Filadélfia 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 A condenação Não há em ti Filadélfia 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 Eu te chamei, eu te escolhi Filadélfia 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 Toda nação não há em ti Já tô dormindo num travesseiro de pedra Teve um sonho e no sonho ele viu Uma escada que chegava até o céu E dela subia e descia anjos de Deus Repose um tempo lá no Val de Jabote Passou a noite com o anjo a lutar Lutando disse Eu não te deixarei ir Eu não te largo Se tu não me abençoar Passou a noite e a alva já subia O anjo feriu a coxa de Jacó Abençoou antes de subir ao céu Trocando o nome de Jacó para Israel Anjos subindo Anjos descendo Eu posso ver como a visão que viu Jacó Anjos subindo Anjos descendo Tem anjos no meio da igreja Em cima do altar Eu sinto o vento das asas dos anjos Em meu coração uma chama queimar Tem anjos subindo Tem anjos subindo Tem anjos descendo Aqui neste lugar Tem anjos na igreja Espalha no povo A glória de Deus Espalha neste lugar Anjos subindo Anjos descendo Eu posso ver como a visão que viu Jacó Anjos subindo Anjos descendo Tem anjos aqui Com atenção pra você Tem anjos voando no meio da igreja Em cima do altar Eu sinto o vento das asas dos anjos Tem anjos em meu coração Uma chama queimar Tem anjos subindo Tem anjos subindo Tem anjos descendo Aqui neste lugar Tem anjos na igreja Espalha no meio da igreja A glória de Deus Está neste lugar A glória de Deus Está neste lugar Há momentos na vida A glória da gente Que parece que tudo acabou O vazio e a glória da igreja O vazio e o infante São as lágrimas da oração São as lágrimas da oração Se te encontras tão angustiado E tem forças para caminhar Vai orando ao céu Vai orando ao pé de Jesus Porque as tuas lágrimas Ele enxugará É orando É orando, gemendo e chorando Que se vence a tribulação Mas o crente geme E o segredo da grande vitória São as lágrimas da oração 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 Nós iremos subir Mundo Desde nada vou levar Já ganhei o mais precioso Que é o céu para morar Quando eu lá estiver, pra que não vou me lembrar Estarei lá com os anjos, com Jesus meu Salvador Tudo aqui eu vou deixar, aqui nada vou levar Os meus bens materiais podem ficar Vou morar em um palácio que ganhei de meu Jesus Neste palácio, serei muito feliz Mundo, de ti nada vou levar Já ganhei o mais precioso, que é o seu para morar Quando eu lá estiver, pra que não vou me lembrar Estarei lá com os anjos, com Jesus meu Salvador Nós daremos um adeus a esse mundo de amor Que horror, esse mundo que só tem tristeza e dor Nós morri na alegria, nossa paz e harmonia Adeus, mundo, vou embora daqui Mundo, desde nada vou levar Já ganhei o mais precioso Que é o céu para morar Quando eu lá estiver Daqui não vou me lembrar Estarei lá com os anjos Com Jesus, meu Salvador Estarei lá com os anjos Com Jesus, meu Salvador Cuidado meu irmão, muito cuidado Tome cuidado com a sua salvação Cuidado com este tal de pecado Ele é o encarregado que leva a prisão Tem gente brincando com o pecado Mas o pecado é o terrível veneno O pecado é um bicho tão confiado Ele entra pelo olho e o olho não está vendo Tem gente alisando o pecado E o pecado vai entrando pela mão Quando pensar em acordar é muito tarde Ele já passou pra dentro e alojou no coração Cuidado meu irmão, muito cuidado Cuidado meu irmão, muito cuidado Tome cuidado com a sua salvação Cuidado com este tal de pecado Ele é o encarregado que leva a prisão Tem gente que não domina a língua E o pecado vai entrando toda hora Daqui a pouco está cheio de pecado E o Espírito tanto está pro lado de fora Alguém pensando que está livre do pecado Porque subiu no pedestal da posição A posição não livra ninguém do pecado Quem nos livra do pecado É o jejum e a oração Cuidado meu irmão, muito cuidado Tome cuidado com a sua salvação Cuidado com o espital de pecado Ele é o encarregado que leva a prisão Para o pecado não há pequeno e nem grande Foi o pecado que derrotou a sanção Deu confiança brincando com o pecado Ficou cego e escravizado Tenha cuidado irmão Irmão querido, vou lhe passar o remédio Que o tal pecado nem sequer toca em você É estar sempre vigiando e orando E coberto com o sangue revestido de poder Cuidado meu irmão, muito cuidado Tome cuidado com a sua salvação Cuidado com o espital de pecado Ele é o encarregado que leva a prisão Se tua cruz está por mim Pesada com os teus ombros a ferir A alegria nessa hora Parece até não existir Pare, pense e escute Jesus Cristo a te falar Lute mais só um pouquinho E a jornada fina ará Erre os olhos e contempla A nova Jerusalém Vê os anjos esperando Você chegar ali também Cristo de braços abertos E com Ele o galardão A coroa da justiça Para você querido irmão Se são grandes as barreiras Itens pra atravessar Se tua cruz está pesada Às vezes pensa em parar Às vezes pensa em parar Eu também Vê os anjos esperando Você chegar ali também Cristo de braços abertos E com Ele o galardão A coroa da justiça A coroa da justiça Para você querido irmão E com Ele o galardão É que os olhos e contempla A nova Jerusalém A nova Jerusalém É que os olhos e contempla E os anjos esperando Você chegar ali também Cristo de braços abertos E com Ele o galardão A coroa da justiça Para ele o galardão A coroa da justiça A coroa da justiça Para você querido irmão A coroa da justiça Para você querido irmão